Então você que é o especial Olha, aquele é o cara, se acha o exclusivo Ele não teme nada com o ego inflado Ele crê que é o tal, mesmo sendo um lixo, um trouxa banal É só mais um na multidão, crendo que é alguma coisa Achando que contribuem com alguma coisa boa Encarna o personagem, segue a tendência, se julgar Mente aberta, mas com nada na cabeça Não quero ser seu amigo, prefiro me enforcar Do que olhar pra sua cara e ter que te bajular Sorrisos falsos, para agradar os outros A sua falsidade te torna um imagem escroto Meu nojo por você, aumenta cada dia Mas eu não perco mais tempo na porrada Sua vidinha anda sempre na moda Tudo é imagem, é bancado pelo pai E quer ser da malandragem com o seu iPhone E suas roupas de marca, baby shot E aparência achando que é obra pintada Quando vejo você, sinto vontade de rir Como eu queria que desse mundo você Quando eu sumi, não é inveja e nem falta de atenção Você se acha especial, mas vamos todos pro caixão Não me engane, falando que você é sempre alegre Sua carência de atenção é o que mais me diverte Aqui não tem maioral, maioral foi degolado E todo o seu ego inflado Ai que foi decapitado, enrolado Medredom e carbonizado O seu corpo foi jogado lá de cima No penhasco, antes só do que mal acompanhado Antes eu esquartejado do que anda do seu lado Tudo que eu vejo, não faz sentido Algo você não é mais no que me tem Você é apenas mais um Não pense que é especial Só pelo seu dinheiro Você é apenas um lixo Que me noja por inteiro É preferível o que feche Pra causar boa impressão Do que ter alguma ideia Pra colocar em questão São festas, bebidas, curtidas Conversas, atitudes Descartáveis na sua vida de merda Minha preferência é que você se exploda Eu olho pra você e quero que você se foda